E aí, viu? Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. Valeu. Aí, galera, para almoçar, adivinha? Fui para o meu amor. Quanto foi teu prato? Tritipado. Caralho. O cara sai do Nordeste porque... Dos outros foram em vinte e quatro, só um dele aqui foi em trinta e quatro. O cara sai do Nordeste porque tá lascado, depois chega aí, ó, tem mesmo que lascar o reto. Os caras botaram em vinte e quatro, eu botei o meu em trinta e três, eu chego. Eles são mais bonitos do que eu aí. Vai, tá bom. Tá falando, tá bom, que eu não entendi. Vem pagar os dois? Vem pagar os dois? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar onde, hein? Peluca, vamos tomar onde? Vamos tomar onde? Onde é ele? Um barrigo. Não é? Aí dormo. Pé doido, mano. Aí também dormo. Eu não filmei você não. Eu não filmei você não. Masuk! Aqui em Author Jessica de Salazar. Em LSB. Em playoff para atar nada. Bem, já estou m showarnaática. En climbing aí na iluminação, Obrigado.